Como criar um gráfico no Power BI em menos de um minuto? Se liga só, eu tenho aqui uma tabela, um arquivo de vendas com o histórico de vendas da empresa, tabela com os produtos vendidos, tabela com as lojas onde a gente vende e assim por diante. Imagina que eu queira saber o ranking com o total de vendas de cada produto da empresa. O que eu posso fazer? Posso vir aqui na guia Página Inicial, nesse botãozinho de Gráfico de Barras, que é o primeiro gráfico que ele funciona muito bem para ranking. Você vai clicar nesse botão, você vai escolher o que você quer colocar no eixo Y, que são os nomes, as categorias, e no eixo X, os números. Então, por exemplo, no eixo X eu vou colocar aqui para adicionar dados, lá na tabela de vendas que seria a quantidade vendida. Já no eixo Y, eu vou puxar aqui lá na tabela de produtos o tipo do produto. Ele vai criar automaticamente aqui para a gente um ranking com o total de vendas de cada produto. Alan, quero dar uma formatada nele. O que você faz? Se você quiser adicionar, por exemplo, o numerozinho de cada barra, que é o rótulo de dados, você clica aqui em adicionar, rótulo de dados que ele já vai colocar aqui para você. Alan, quero formatar o título que está meio pequeno. O que você faz? Você dá dois cliques aqui no título, ele vai abrir aqui do lado as opções de formatação. Então, por exemplo, você pode vir aqui no título e aumentar um pouco o tamanho da fonte dele. Você pode colocar a cor do texto em preto e assim por diante. Alan, não curti tanto no gráfico de barras. Eu quero colocar isso no formato de gráfico de colunas. O que você faz? Volta aqui nos tipos de gráfico, seleciona o gráfico que você quer, reposiciona que ele vai ficar exatamente certinho do jeito que você quer.